Em instantes, Noticiário Tortuga, o informativo do agro que mostra para o produtor o que há de melhor na pecuária do Brasil. Quanto a cadeia do leite tem avançado nas questões ambientais? Vamos saber hoje no Noticiário Tortuga e também sobre os novos mini cursos para bovinocultura de corte oferecidos pelo Senar Nacional, agora! Os conceitos de sustentabilidade contemplam uma melhoria integral de todos os processos em uma unidade de produção. E a regra não é diferente para a cadeia do leite. De que forma os investimentos em preservação ambiental caminham junto com a evolução positiva da rentabilidade e da qualidade de vida das pessoas? Vamos saber mais sobre esse assunto com o Carlos Saviani, líder global de sustentabilidade da ADSM. Isso mesmo, Márcia! Vamos direto para Butucatu, agora conversar aqui com o Carlos Saviani. Carlos, bem-vindo aqui mais uma vez ao programa Noticiário Tortuga. O prazer é meu. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você e com todos os seus teleouvintes. A gente que agradece pela sua participação. E, Carlos, a gente sabe que hoje o produtor leiteiro brasileiro, ele sempre está tentando superar os desafios para continuar dentro da produção e tendo também rentabilidade. E hoje, um assunto que é muito forte, que o produtor precisa ter dentro da sua produção, é uma produção cada vez mais sustentável. Qual que é o ponto aí de atenção principal para o produtor que ele precisa nesse sistema produtivo para ele ter sucesso? A sustentabilidade, ela olha para três aspectos principais, né? Ela olha para o aspecto social, econômico e para o aspecto ambiental. Então, essas áreas têm que estar em equilíbrio. Esse é o mais importante. Não adianta você ter um produtor fazendo coisas fantásticas em relação a reduzir a pegada de carbono, proteger as suas matas, proteger as suas fontes de água e ele, daqui a cinco anos, quebrar e sair do negócio. Então, é importante ele estar bem financeiramente, ele ter lucro, ele estar sustentável da parte econômica. Ele, é lógico, ter responsabilidade com seus animais, com seus funcionários, com a qualidade do produto que ele está produzindo, com toda a segurança alimentar, que é importante. E, ao mesmo tempo, fazer tudo isso dentro dos limites do planeta. Quer dizer, sem destruir o seu meio ambiente, sem destruir a sua água, o seu solo, sem destruir os seus recursos naturais, sem poluir rios, solos e mares, né? Então, acho que a palavra mais importante é esse equilíbrio. A sustentabilidade sempre olha para esse equilíbrio entre esses três pontos. E você citou, principalmente, sobre a parte financeira, e é uma pergunta que os produtores trazem bastante aqui para a gente. É possível ganhar dinheiro tendo uma produção sustentável? Sim, sem dúvida. Aliás, para ser sustentável, você tem que estar ganhando dinheiro, né? Como eu falei, tem que gerar lucro. Não adianta você ter uma produção apenas olhando para o lado ambiental. Então, a sustentabilidade, ela fala sobre, ela aborda esses três pontos, ela é o encontro desses três pontos, né? E, logicamente, para ela ser sustentável, para ela se manter por muitas e muitas gerações, né? Para ela ser uma atividade que vai se sustentar no planeta, não só ela precisa gerar renda, precisa gerar lucro, né? Mas também precisa proteger o planeta e os recursos naturais, inclusive, dos quais ela própria depende, né? Se a gente, por exemplo, destruir as nossas matas, destruir nossas fontes de água, a gente vai ter um clima péssimo para poder produzir leite, né? A gente não vai ter uma produção de leite sustentável, né? Se a gente tiver, por exemplo, um país que vire um país seco, né? Que vire um país com poucos recursos hídricos, o que não é o caso hoje. Então, vamos proteger, vamos cuidar daquilo que a gente tem hoje para a gente poder se manter por muitos e muitos anos aí na atividade, né? E olhando para o nosso cenário de produção, para os nossos produtores brasileiros, quais seriam os principais pontos de melhoria hoje dentro da nossa produção para melhorarem, além da rentabilidade, além de ter uma produção sustentável, mas também a gente aumentar a produtividade? Na grande maioria dos casos, quando você melhora a produtividade, que seria produzir mais com menos, você usa menos recursos naturais, menos água para cada litro de leite que você produz, né? Você usa menos terra, por quê? Porque você acaba diluindo essas matérias-primas num volume maior de leite. E a mesma coisa funciona para os custos, né? Se a gente produz um volume maior de leite, a gente está diluindo os nossos custos fixos para uma receita maior, por um volume de produtos que vai nos trazer uma receita maior. Então, é muito interessante como a produtividade que você mencionou caminha junto com a lucratividade, junto com as pegadas ambientais, né? Onde, na grande maioria dos casos, a gente aumentando produtividade, produzindo mais com o mesmo volume de matérias-primas, a gente acaba produzindo um leite mais sustentável do ponto de vista ambiental também. Porque você acaba diluindo as pegadas ambientais num volume maior de produto, né? A gente tem olhado muito para as métricas econômicas, né? Também, qual que é o custo por litro de leite produzido, qual que é o retorno sobre os investimentos que a gente faz. É importante agora a gente começar a mensurar também essa terceira dimensão da sustentabilidade, que são as pegadas ambientais. Essa é a nova, vamos dizer assim, a área para a gente melhorar, a área que vem sendo agora demandada pela sociedade, pelos investidores, é onde todo mundo quer que a gente também trabalhe. Então, junto com as mensurações de produtividade, as mensurações financeiras, agora a gente tem que começar também a mensurar o nosso impacto nas pegadas ambientais e começar a reportar e começar também a trabalhar para melhorar essas pegadas. E a DSM trabalhando aí em prol, lado a lado com o produtor, focado também em todos esses pontos, né, Carlos? Sim, sem dúvida. Não só na parte das tecnologias e soluções que a gente oferece, que reduzem as pegadas ambientais ao mesmo tempo que aumentam a produtividade, mas também trabalhando para mensurar essas pegadas, né? Ajudando a cadeia produtiva do leite, mas também nas outras espécies, para a gente conseguir mensurar essas pegadas ambientais, o que não é algo tão difícil. Dá para fazer, basta a gente ter acesso aos dados das fazendas, a gente consegue ajudar os nossos clientes a mensurar essas pegadas ambientais e aí começar a trabalhar para reportar essas pegadas e melhorá-las também. E os produtores que estão nos assistindo aqui e quiserem acompanhar todo esse processo aí, fazer parte, acompanhem através do site tortuga.com.br ou através das redes sociais, arroba tortuga.dsm, que lá vocês vão acompanhar o programa Qualidade do Leite, o Lactur, todos são programas aí voltados para a produção leiteira e que trazem essas tecnologias para dentro da fazenda e que vão aumentar a sua produtividade, a sua rentabilidade e manter aí uma produção sustentável. Carlos, quero te agradecer mais uma vez aqui pela sua participação no nosso programa de hoje. Muito obrigado. Que é isso, o prazer é meu. Um grande abraço. Obrigado você. Parabéns pelo programa. O Senar Nacional tem uma plataforma EAD com mais de 20 mini cursos sobre bovinocultura de corte gratuitos disponíveis para os pecuaristas que se interessarem e tem duas séries de videoaulas novinhas disponíveis na grade. Vamos saber os detalhes na entrevista do Gabriel Saquita, que é o assessor técnico da entidade. Isso mesmo, Márcia. Vamos direto para Brasília agora conversar aqui com o Gabriel Saquita. Gabriel, bem-vindo ao programa Noticiário Tortuga. Obrigado, Caio. É um prazer estar aqui participando do programa Noticiário Tortuga. Estar compartilhando com todos vocês aí os novos mini cursos que o Senar lançou na semana passada que está tratando aí sobre técnicas utilizadas na bovinocultura de corte. A gente que agradece aqui pela participação de vocês, o Senar sempre presente aqui no programa Noticiário Tortuga e vamos falar aí sobre esses mini cursos. O Senar que já possui aí mais de 20 mini cursos dentro da sua plataforma e agora lançou aí mais dois mini cursos. Eu queria que você apresentasse esses mini cursos para quem está nos assistindo. São dois mini cursos que estão abordando aí técnicas que são utilizadas na bovinocultura de corte. São técnicas de intensificação do sistema produtivo. A primeira seria para o sistema de cria, que é a parte do creep feeding. É uma técnica que consiste num cercado, onde tem um coxo privativo para alimentação somente dos bezerros. E essa suplementação realizada de forma exclusiva, ela permite que esses animais apresentem um maior ganho de peso e consequentemente maior peso a desmama. A gente consegue aí estar incrementando de uma a uma rouba e meia o peso final de desmame desses animais. E o segundo mini curso é o Terminação Intensiva Pasta, que também é uma técnica de intensificação, mas já no caso da terminação dos animais, uma técnica muito importante também. E é um pouco mais nova, mas ela já está sendo muito difundida no Brasil como um todo. E ela consiste ali numa técnica que utiliza lá os conceitos do confinamento tradicional, porém para os animais que estão sendo terminados a pasto. E isso colabora ali com o maior bem-estar dos animais, né? É um menor refugio de coxo. E a gente fala que é praticamente um confinamento a pasto, porque esses animais recebem um nível de suplementação bem elevado, um nível de concentrado, em torno de 2%. Isso faz com que os ganhos médios diários desses animais se aproximem bastante dos ganhos que é observado no confinamento, porém os animais estão a pasto, o produtor consegue estar colocando mais animais ali, tendo uma maior produção por área e, consequentemente, uma maior rentabilidade. Como que esses minicursos, por exemplo, eles têm colaborado aí para a evolução da pecuária? Como que o Senar tem trabalhado em cima disso? É, o Senar, ele observa bem quais são os principais gargalos nas cadeias produtivas aí. A gente está pegando bastante forte também, não somente na boa agricultura de porte, mas na pecuária em geral, assim como na agricultura, né? E através desses gargalos que a gente observa que os produtores enfrentam no dia a dia, a gente tenta fazer a produção desses cursos para estar atendendo esses produtores, né? No caso, tanto do Creepfeed, quanto da terminação intensiva a pasto, né? A gente optou por fazê-los na forma de minicursos, por se tratar de uma questão mais objetiva. A gente queria um curso mais, um minicurso, no caso, mais objetivo, né? Para estar levando as principais dúvidas que podem ser geradas ali no dia a dia do produtor, como questão de dimensionamento, qual o tamanho da área ser utilizada, espaçamento de coxo, e isso ainda leva muito erro nessa parte lá na ponta, na propriedade, que acaba que o produtor não tenha sucesso na utilização dessas técnicas devido a algum erro ali de dimensionamento do manejo em si dos animais, né? E isso acaba interferindo na sua rentabilidade. Então, o Senar sempre tenta pegar esses gargalos, né? Ver quais são as dores dos produtores para estar, sim, atendendo ali esses problemas que são encontrados. E a gente, aqui no programa Noticiário Tortuga, sempre trazemos informação, inclusive, sobre esses dois temas aqui. Nós temos alguns programas aqui que vocês, produtores, que estão nos acompanhando aqui, podem reassistir lá no nosso canal no YouTube, tanto sobre Creep Feeding, tanto sobre TIP também, a Terminação Intensiva Pasto. Então, para vocês conhecerem um pouco mais sobre esse processo, e se quiserem implementar dentro da sua fazenda, podem fazer aí o minicurso do Senar. Como que os produtores podem acessar esse minicurso, Gabriel? É gratuito também? Todos os cursos, tanto os minicursos, quanto os cursos à distância, né? De maior duração, são totalmente gratuitos. E eles ficam disponíveis na plataforma EAD do Senar. O site é o ead.senar.org.br. Lá eles vão ter uma variedade de cursos que os produtores e trabalhadores rurais podem estar buscando, né? Inclusive, esses dois minicursos que a gente está lançando agora. Obrigado mais uma vez aqui pela sua participação no nosso programa de hoje e parabéns por todo o trabalho que vocês aí do Senar vêm realizando. A gente se coloca totalmente à disposição aqui, os produtores e os trabalhadores rurais, para o que precisar, e a gente agradece novamente aí pelo esse convite e a participação. Pois é, tem muita informação, muitas dicas, orientações e conhecimento disponível aí na internet para quem quiser aprender. Conhecimento não ocupa espaço, gente, e só ajuda aí na sua atividade no dia a dia. Noticiário Tortuga traz sempre para vocês as informações, as notícias e dicas importantes para você trabalhar aí na fazenda, ter a melhoria da qualidade e da produção no seu rebanho. Noticiário Tortuga no canal do Boi é de segunda a sexta-feira, sete horas da manhã, e você pode rever todo o nosso conteúdo no canal do YouTube. Aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está aqui ao lado na tela. Obrigada pela audiência e até a próxima.